Ela vem do mar Ela é uma moça bonita É mensageira e pai oxalá Eu vou chamar, eu vou chamar Olha, bate com pé, pede o que quer, mamãe é manjar Eu vou chamar, olha, bate com pé, pede o que quer, mamãe é manjar Olha lá que beleza, com toda franqueza O que linda rainha gloriosa, estrelinha do meu Ceará Eu vou chamar, eu vou chamar, olha, bate com pé, pede o que quer, mamãe é manjar Ela vem do mar Vem nas minhas correntes, eu vi de repente numa nuvem passar Ela é uma moça bonita É mensageira e pai oxalá Eu vou chamar, olha, bate com pé, pede o que quer, mamãe é manjar Eu vou chamar, eu vou chamar, olha, bate com pé, pede o que quer, mamãe é manjar Olha lá que beleza, com toda franqueza O que linda rainha gloriosa, estrelinha do meu Ceará Eu vou chamar, eu vou chamar, olha, bate com pé, pede o que quer, mamãe é manjar Eu vou chamar, olha, bate com pé, pede o que quer, mamãe é manjar Eu não sou daqui, sou de outro lugar Eu não sou daqui, sou de outro lugar Venho sempre navegando nos serenos das águas do mar, pois é Salve linda vejo esmata, salve todo jacotá Salve as rodas do oceano, salve o nosso gongá Salve todas naturezas com as forças de Oxalá Eu pedi a preto velho, pra ele me ajudar No pé da juremã preta, meu ponto vou afirmar Os cotraros que eu tenho, rei do covo vai levar Preço velho da Angola, 80 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 Eu não sou daqui, sou de outro lugar Eu não sou daqui, sou de outro lugar Venho sempre navegando nos serenos das águas do mar, pois é Eu não sou daqui, sou de outro lugar Venho sempre navegando nos serenos das águas do mar Salve linda vejo esmata, salve todo jacotá Salve as rodas do oceano, salve o nosso gongá Salve todas naturezas com as forças de Oxalá Eu pedi a preto velho, pra ele me ajudar No pé da juremã preta, meu ponto vou afirmar Os cotraros que eu tenho, rei do covo vai levar Preço velho da Angola, 80 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 Eu venho do lado de lá, coragem eu tenho para caminhar Eu venho do lado de lá, coragem eu tenho para caminhar Vou voando por cima da terra ou navegando nas ondas do mar Vou voando por cima da terra ou navegando nas ondas do mar Vou voando por cima da terra ou navegando nas ondas do mar Vou voando por cima da terra ou navegando nas ondas do mar Oi, pisa na tenda, ó segure pra não bambiar Pisa no chão forte e firme, para trabalhar 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 Eu venho das matas sombrias, com flores brancas a brilhar Com a ajuda de outros guias, mandado de Oxalá Curando os maus e os bons, que vierem me procurar Curando os maus e os bons, que vierem me procurar Curando os maus e os bons, que vierem me procurar Eu venho do lado de lá, coragem ou tenho para caminhar Eu venho do lado de lá, coragem ou tenho para caminhar Vou voando por cima da terra ou navegando nas ondas do mar Vou voando por cima da terra ou navegando nas ondas do mar Oi, pisa na tenda, ó segure pra não bambiar Fizando o chão forte e firme, para trabalhar 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 Eu venho das matas sombrias, com flores branca a belhar Com a ajuda de outros guias, mandado de Oxalá Curando os maus e os bons, que vierem me procurar Curando os maus e os bons, que vierem me procurar Eu vim de cidade grande, lavandeira não, me deixou passar. Eu vim de cidade grande, lavandeira não, me deixou passar. Eu parto lavandeira, eu parto lavandeira, eu parto para trabalhar. Eu parto lavandeira, eu parto lavandeira, eu parto para trabalhar. Mostre-me o caminho onde eu tenho que andar, meu lugar é bem distante, eu vou ter que caminhar. Eu parto lavandeira, eu parto lavandeira, eu parto para trabalhar. Eu parto lavandeira, eu parto lavandeira, eu parto para trabalhar. Eu sou filho de magia, na linha do Juremar Eu nunca encontrei barreira, que eu não pudesse quebrar Eu faço lavandeira, eu faço lavandeira, eu faço para trabalhar Eu faço lavandeira, eu faço lavandeira, eu faço para trabalhar Eu vinha de cidade grande, lavandeira não, me deixou passar Eu vinha de cidade grande, lavandeira não, me deixou passar Eu faço lavandeira, eu faço lavandeira, eu faço para trabalhar Eu faço lavandeira, eu faço lavandeira, eu faço para trabalhar Mostre-me o caminho, onde eu tenho que andar Meu lugar é bem distante, eu vou ter que caminhar Eu faço lavandeira, eu faço lavandeira, eu faço para trabalhar Eu sou filho de magia, na linha do Juremar Eu nunca encontrei barreira, que eu não pudesse quebrar Eu faço lavandeira, eu faço lavandeira, eu faço para trabalhar Eu faço lavandeira, eu faço lavandeira, eu faço para trabalhar Eu faço a bandeira, eu faço a bandeira, eu faço para trabalhar